E aí gente, tudo bom com vocês? Espero muito que sim. No vídeo de hoje eu venho estar ensinando pra vocês a como tá colocando sua foto de perfil aqui na sua conta do YouTube. Se você é criador de conteúdo ou apenas gosta de estar assistindo vídeos dos seus YouTubers favoritos, mas gostaria de deixar sua foto de perfil aqui, hoje eu vou estar te ensinando. É de um jeitinho bem fácil, bem rapidinho, não tem mistério. Eu sei que esse tipo de vídeo muita gente já sabe fazer, né, esse passo a passo, mas muitas pessoas também não sabem. E por isso, hoje eu vim te ensinar de uma forma bem facinha. Na internet tem alguns vídeos, porém alguns são bem difíceis. As pessoas vão pelos caminhos mais longos que tem e hoje eu vou te ensinar pelo caminho mais fácil e que você não vai ter problema nenhum e você vai fazer isso usando seu celular. Então se você já gostou dessa ideia de vídeo, no final eu peço pra que por favor você deixe seu like que me ajuda bastante. Compartilhe esse vídeo com um amigo, com uma amiga ou com alguém que você saiba que tá querendo criar um canal, tá querendo saber mais ou menos como que funciona. Aqui no canal tem uma playlist de dicas para YouTubers, então se você ainda não assistiu, ficou curioso, dá uma passadinha por lá que lá tem bastante dicas. E se você quiser alguma dica específica, seja pra ajudar a descobrir o que um aplicativo faz ou tirando alguma dúvida, deixe nos comentários que o que eu puder ajudar vocês, eu vou estar ajudando, tá bom? Então é isso pessoal, bora pro vídeo de hoje. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é abrir aqui a nossa página no YouTube, a gente vai clicar aqui onde tá o nosso roxinho e vai clicar em seu canal, tá bom? Aí vocês cliquem na onde tá o seu roxinho e no seu canal. Agora, gente, a gente vai clicar aqui em editar canal. E a gente vai vir aqui onde tá essa camerazinha. Aqui também você tem como mudar o seu nome, colocar uma descrição, por exemplo, oi, tudo bem? Alguma coisa assim, entendeu? Se você for criador de conteúdo, tem como você colocar sobre o que o seu canal fala, essas coisas. E aqui tem como você colocar o seu nome. Aqui onde tá essa camerazinha, a gente vai clicar e vai vir aqui em escolher entre as suas fotos. Só vai abrir na sua galeria de fotos. Vou escolher uma foto aqui minha. Aí eu clico em cima da minha foto, tá bom? Ajusto ela com o dedinho, ó, dou zoom, diminuo, centralizo ela certinho da maneira como eu quero. Aperto salvar, tá bom? E agora, a gente espera uns segundinhos, né, pra atualizar aqui. E a gente volta aqui nessa setinha. Você já vê que a sua foto de perfil já foi mudada. E é bem rápido, não tem mistério. E é bem facinho, né, gente? Antigamente a gente tinha que abrir pelo cromo, aí abrir o YouTube versão computador, era muito mais demorado. E agora é bem facinho. É só vir editar canal. E toda vez que você quiser mudar, você tem essa facilidade. E você não precisa ficar mais tendo que entrar em vários lugares. Pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado e que essa dica possa ter te ajudado. Se você quiser mais vídeos como esse, de sugestão de algum tipo de edição, de arrumar alguma coisa, descobrir algo, deixa nos comentários que eu prometo estar trazendo pra vocês. E mais uma vez, me perdoem o fundo de vídeo que é as galinhas aqui do meu quintal falando junto. Mas é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Um beijo. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus.